A gente apoiava o atual status quo, Marina nem tanto, né? Então, tudo isso mudou um pouco o cenário, por isso vamos dar uma pausa nas entrevistas com os candidatos ao governo de São Paulo para entrevistarmos o cientista político, o professor Valeriano Costa. Professor, seja bem-vindo. Obrigado pela presença antecipadamente, viu? Obrigado, Zanato. Obrigado. E quem está de volta também é a Gabriela Olmos. Gabi, um abraço para você também. E a sua primeira pergunta ao nosso entrevistado, por favor. Acho que a gente pode começar falando o que mudou na disputa, né? Agora, após a morte do Eduardo Campos. É, mudou bastante. Um único nome mudando na chapa do Eduardo Campos mudou completamente o equilíbrio entre as candidaturas, né? A entrada da Marina significou uma entrada no jogo de 20% de eleitores que estavam fora do jogo. Eram indecisos ou potencialmente nulos. E ela simplesmente capturou os votos que estavam fora do jogo e ela trouxe para dentro da eleição muita gente que estava fora. Então, isso também alterou muito a dinâmica da eleição. A gente vai ver uma disputa cerrada entre Marina e Aécio pelo lugar no segundo turno. E a Dilma, uma disputa ferrenha com quem passar para o segundo turno. Então, as duas coisas mudaram o cenário. Primeiro que havia um candidato natural para o segundo turno, que era a Aécio, e havia uma preferência pela Dilma no segundo turno. E as duas coisas mudaram totalmente. Agora, não tenho mais certeza nenhuma. E qual a influência desse mesmo fato na eleição de São Paulo? Eu fiz aqui na abertura do programa aquele preâmbulo dizendo que Eduardo Campos tinha uma parceria, o partido PSB com o governador Alckmin do PSDB, Marina, não, diz que vai cumprir os compromissos, mas tem que subir no palanque. Enfim, qual é a influência que essa mudança terá na eleição do Estado de São Paulo? Bom, em termos de resultado final, pensando na eleição final, eu acho que o impacto é um pouco menor. Porque o Alckmin é muito forte, ele está muito solidificado como candidato preferencial, e eu acho que a tendência dele ganhar num primeiro turno ou mesmo num segundo turno ainda é muito forte. Agora, do ponto de vista da dinâmica de competição entre os candidatos, vai mudar bastante, porque a Marina agora é candidata a disputar o segundo lugar no segundo turno. Então, ela tem que disputar com o Aécio. E o Aécio é o candidato preferencial do Alckmin. Antes não era, o Campos tinha que fazer alianças porque ele tinha pouca base de penetração no Centro-Sul. Então, para ele era importantíssimo ter alianças, mesmo que fossem relativamente contraditórias, como essa. Porque ele está com vice num candidato a governador que tem um outro candidato a presidente. Para o Campos isso não era grande problema porque ele precisava desesperadamente de visibilidade no Estado. Para a Marina, não. A Marina não precisa disso. E além do que, ela está disputando com o Aécio. Agora, disputando assim de verdade mesmo. Está boa a fase do namoro. Então, os dois vão ter que disputar ferreamente para quem vai para o segundo turno. Então, ela não pode apoiar um candidato que vai apoiar outro candidato. Valeriano, isso nos leva novamente a rediscutir a legislação brasileira. Se faz um acordo em Brasília, um acordo para candidaturas para a presidência e depois nos Estados é aquele picadinho. Chegamos a esse ponto onde Marina, que disputa com o Aécio, aqui em São Paulo teriam que os dois ficarem apoiando um ao outro aqui, no caso do Alckmin. Não está na hora de mudar isso, não. Quando a gente fala assim, mas tem que ser democracia, liberdade. Mas não está incoerente tudo isso, não. Olha, o resultado final é confuso, quer dizer, talvez não seja incoerente por uma razão específica, que eleição estadual tem uma lógica diferente de eleição nacional. Então, no fim das contas, por exemplo, seria tão artificial eu obrigar certos partidos a estarem separados aqui no Estado, porque eles sempre fizeram política junta. Por exemplo, PSB sempre apoiou PSDB. O que é mais coerente aqui é os dois estarem juntos, porque eles sempre fizeram isso e são parecidos. Só que no nível federal, quando você olha do norte para cima, do nordeste, o PSB é muito mais próximo do PT. Mas no centro-sul, o PSB é mais próximo do PSDB. Aqui em Minas, em São Paulo, no Paraná, em todos esses lugares, o PSDB e o PSB sempre estiveram juntos. Isso há mais de 10 anos. Então, é mais coerente ficar junto aqui também. Então, qual é o que determina a coerência? É a coerência regional ou é a coerência nacional? Porque, do ponto de vista nacional, os partidos são meio Frankenstein mesmo. Você tem PMDB que apoia o PSDB no sul e PMDB que apoia o PT no norte, no nordeste. E assim vai. Então, qual que determinaria a coerência? O que vem de baixo para cima ou o que vem de cima para baixo? Eu até hoje não consegui resolver esse problema. O que deveria determinar a coerência são os programas de cada partido. Acontece que se a história de programa de cada partido, cada um vai na internet, pega lá, todo mundo tem igual. Não há diferença programática, pelo menos assim, grosso modo falando. Porque senão não teria como você... Se tivessem programas tão diferentes, não teria sentido você... No norte, você tem afinidade com o PSDB ou não. Não tem no caso, tem com o PT. E no sul, você não tem afinidade com o PT. Se o programa é um só para o partido no Brasil inteiro, deveria ter afinidade ou não no Brasil inteiro. Mas vamos lá, Juliana. Juliana. Juliana está comigo no jornal, gente. Gabi. Eu queria saber em relação à transição dos votos do Eduardo Campos. Você acredita que, em maioria, vão ser transferidos para a Marina Silva? É, a gente viu um dado que ficou um pouco confuso. Por quê? A Marina pegou exatamente... O crescimento dela foi exatamente sobre o número de indecisos e nulos brancos. Ela cresceu uns 13% em relação ao Eduardo. O Eduardo tinha uns 8. Somando com 13, dá 21. Foi o número de votos que diminuiu dos indecisos que não tinham opção anterior. Então, a primeira hipótese é que ela só capturou o voto indeciso e acrescentou os votos do Eduardo. Então, boa parte do eleitor do Eduardo votou, migrou para ela. E os votos que ela cresceu foram os votos dos indecisos. Então, ela realmente conseguiu capturar os votos que já tinha do PSDB e acrescentou uma boa margem de votos que era dela, que não tinham ido para ele ainda. E, nesse momento, você acha que a questão emocional também acaba influenciando aí? É interessante que, pelo cálculo que a gente fez, não teve um fatura emocional extra, porque era o que se esperava. Ela teve 20% de votos, 18% em 2010. Ela agora está com 21. É uma pequena diferença em relação ao que foi em 2010. Então, ela capturou boa parte dos votos daqueles que estão insatisfeitos com a divisão, a polarização PT-PSDB. Ela fez exatamente a lógica do sistema. Ou seja, o eleitor está sendo muito coerente. Esse eleitor que não queria votar nem PT-PSDB não mudou para ela e os que não queriam votar foram para ela. Então, eles conseguiram fazer exatamente aquilo que a lógica previa. Está bem coerente. Valeriano, na última eleição, a presidente, como você acabou de dizer, ela teve em torno de 20% dos votos. insuficientes, né, esses 20% para ela chegar no segundo turno ou ganhar a eleição. O que te leva a crer que ela possa fazer mais do que os 20% desta vez? É, boa pergunta. Não posso responder que sim nem que não. O grande limitador agora é que os dois, o Aécio e a Marina, estão dividindo 20%. Se você pensar em 2010, o Serra, no início da campanha eleitoral na televisão, que é o que conta realmente a reta final, agosto, o Serra estava na frente da Dilma, em 2010, com 30 e poucos por cento de votos. Então, esse patamar, o Aécio estava longe de atingir ainda. Não conseguiu sair dos 20%. E a Marina também não conseguiu chegar ao passado dos 20% na eleição passada. Agora, ela teria que crescer para onde? Ela vai crescer para cima do Aécio, porque agora ela captou o voto que estava solto, sem porteira. Agora está todo mundo com o seu curral fechado. Para onde vai mexer a eleição? Essa é a grande questão atual. Quem vai conseguir tirar voto de quem? A Dilma parece bem consolidada nos seus 30 e tantos por cento. O Aécio conseguiu manter esses 20% durante um longo tempo. Acontece que o eleitor do Aécio é um eleitor que pode ir para a Marina ou não? O voto da Marina pode acabar voltando ou migrando para o Aécio? É mais difícil, porque ele esteve aí durante quase um ano em exposição relativa e não conseguiu capturar esse voto. A Marina chegou no primeiro dia e já capturou. Então, aparentemente, a chance dela capturar o voto, digamos, uma margem do PSDB lá, uma margem dos tucanos, que não é tucano, digamos assim, puro, sangue, é maior do que a possibilidade do Aécio fazer o movimento contrário. Pelo menos por enquanto, seguindo a lógica, né? Então, a chance dela crescer parece maior. A gente tem que esperar a próxima pesquisa. Se der uma pequena diferença já, além da margem de erro em relação a ela, com relação a Aécio, aí a chance dela ir para o segundo turno aumenta muito. Ela tem um potencial maior, porque ela entrou agora e já está praticamente empatada, né? Então... Nós vamos fazer um pequeno intervalo, na volta nós vamos continuar conversando aqui com o professor Valeriano e vamos perguntar a ele, já vou deixar encatilhado aqui. Seria interessante para os candidatos baterem em quem, criticarem quem, dos três candidatos aqui ao governo brasileiro, candidatos a presidência da República. Depois falamos também do governo do Estado. Voltamos já. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri